Música Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Cara do TI Eu sou o Ricardo e sejam muito bem-vindos Bom meus queridos, antes de mais nada Agradeço por vocês estarem aqui E se puderem, descem aí a barrinha Clica no botão de gostei E se inscreva no canal, isso é muito importante Beleza? Então, sem muitas delongas Bora lá para o vídeo Bom meus queridos, hoje eu vou explicar Um tema que muita gente tem um pouquinho de dificuldade para entender Que é o que? A nossa internet móvel Ou mais o Google conhecido como 3G e 4G Tá ok? Então, eu vou estar explicando como funciona o 3G e o 4G bem rapidinho Ok? E como funcionam as franquias, né? Todo mundo tem um pouquinho de dificuldade Ah, mas por que minha franquia acaba rápido? Ou não acaba? Vou tirar todas essas dúvidas Ok? Então vamos começar pelo 3G Bom meus queridos, o 3G hoje no Brasil, ele parte do princípio que ele funciona nas frequências de 800 a 2100 MHz Isso, essa é a frequência que o 3G ele se propaga no ar, né? Então imagino as ondas, né? E na frequência que essas ondas se movem, é onde o 3G vai se... Vamos imaginar assim como um trem, né? Ou um barco, ele vai estar nessa frequência, né? Então, o 3G no Brasil tá nessa frequência, de 850 a 2100 MHz E a taxa de download, que é quando você baixa um arquivo, né? Pode ser vídeo, foto, programa, qualquer um, né? Ele varia entre de 7 a 42 megabits por segundo Num outro vídeo eu vou ensinar pra vocês a diferença de megabits e megabytes Ok? Então, no próximo vídeo que eu fizer da série, eu vou explicar direitinho pra vocês Ok? Então, o 3G no Brasil, ele funciona nessa frequência De 850 a 2100 MHz E tem uma taxa de download de 7 a 42 megabits por segundo E isso depende da cobertura das operadoras Isso Então, dependendo das operadoras, vai variar essa taxa de download Ok? Então, agora eu vou explicar o 4G Bora lá Bom, meus queridos Já o 4G aqui no Brasil, ele trabalha na frequência de 1800 a 2500 MHz Certo? Então, é aquela frequenciazinha que eu expliquei lá no começo E tem uma taxa de download entre 100 megabits por segundo a 1 gigabits por segundo Então, ele é muito mais rápido que o 3G, né? E ele consegue ter uma velocidade de navegação maior No momento, as operadoras têm uma certa dificuldade, né? Pra estar propagando esse sinal Porque, vamos dizer assim, quanto maior for a frequência, né? Mais tem que ter potência nos equipamentos Então, isso dá uma certa dificuldade Com o final da TV analógica que usa a frequência de 700 MHz Eles vão conseguir usar essa frequência, né? Ou essa banda, como a gente costuma falar A propagar melhor o sinal Então, se hoje tem lugar que não pega o sinal, por exemplo, matinho Oi, claro, enfim Com o final da TV analógica Ou essa frequência de 700 MHz Vai poder estar chegando aos lugares que antes não chegavam Isso é muito bom Porque vai ter muito mais gente podendo acessar o 4G Tá certo? Uma explicaçãozinha rápida As antenas de celular, como vocês podem deduzir o nome celular É uma antena, certo? E ela forma uma célula Onde os celulares vão se aglutinando ali Então, quanto mais celular tiver numa única antena Ela vai estar distribuindo esse sinal Isso é muito ruim Então, por isso que no Brasil ainda tem que dar uma ajeitada aí na legislação Pra gente poder colocar mais antena Porque daí, mais gente vai poder usar E não vai sobrecarregar só uma antena Tá? Então, só um adendo aqui Agora vamos explicar como funciona a franquia Então, chega mais Oi, meus queridos Agora eu vou explicar como funciona a franquia Então, você já deve ter ouvido falar Que a sua operadora Isso serve também pra internet fixa Que você tem X gigabytes Que você tem X gigabytes pra consumir Que nem eu falei lá no comecinho Eu vou fazer um vídeo só explicando a diferença entre gigabits e gigabytes Mas a princípio, gigabits é pra velocidade E gigabytes é pra mensurar a quantidade, né? Então, de armazenamento Mas isso eu vou explicar lá no outro vídeo Então, vamos supor que você tenha uma franquia de 100 gigas Tô supondo Sei que não tem muito isso aqui no Brasil Ainda mais na internet móvel Então, vamos supor que você tenha 100 gigas E as 100 gigas, você imagina que é uma caixa d'água Certo? Então, imagina uma caixa d'água bem grande Antes você tem por mês, né? Então, você acessa muito Facebook Twitter, Instagram Spotify O YouTube Então, imagina Nessa caixa d'água Cada desses serviços é uma torneira E cada serviço ele puxa Ou ele drena dessa caixa d'água Um tanto de... Dessa franquia Então, por exemplo O Facebook por dia ele consome Vamos supor 300 megas Aí o Instagram ele consome Sei lá 500 megas Dessa franquia Entenderam? Então, o Spotify tem tanto E assim por diante Entendeu? Então, cada serviço vai puxar Um pouco dessa franquia Então, por exemplo Você entrou num site E você já tá consumindo essa franquia E também vale pra quando você manda Ou quando você faz upload De fotos Vídeos Documentos Então, se você mandou uma foto No WhatsApp Ou você subiu uma foto No seu Google Fotos No seu Dropbox Também vou fazer um vídeo Explicando os conceitos de nuvem Então, fica ligado aí no canal Então, se você faz um upload Também treina dessa franquia Tá? Então, resumindo A sua franquia Imagina uma caixa d'água grandona E o serviço que você faz o download Ou que você baixa Ou navega Consome dessa franquia Ou dessa caixa d'água E do serviço que você joga lá na nuvem Ou quando você manda pra alguém Também consome dessa franquia Tá certo? Mas é isso, meus queridos Se vocês gostaram do vídeo Espero que tenham gostado Deixa o seu like aqui Isso é muito importante Clica aqui no inscrever-se Também é muito importante Pra ajudar o canal Se você puder Também compartilha Nas suas redes sociais Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Vai ajudar bastante aqui O Ricardão Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo Até uma próxima E tchau!